Bom dia a todos, 22 de setembro de 2017, 40 anos da invasão da PUC, eu não lembrava disso, eu estava lá, mas eu não fui preso, não apanhei, porque eu cheguei tarde. Vixe, você chegou, aliás, eu vi no jornal hoje, conversas geracionais, eu vi no jornal um texto do bicho, diz que ele saiu, ele fugiu pelo telhado, coisa maluca, eu não sabia desse, mas enfim. Bom, quem era daquela época se divertiu, hoje a gente acha divertido, na época era meio pesado, o problema é que tem gente que ainda quer fazer aquelas coisas de novo, do ponto de vida do Estado, isso que é triste. Bom, vamos lá, não tem nada a ver com a nossa conversa aqui, mas é o dia, lembra, a nossa conversa hoje é sobre aprendizagem de máquina e inteligência artificial com o Fábio Cosma. O Fábio, ele é professor titular da Poli, chefe do Departamento de Mecatrônica, ele é editor de um monte de revistas, foi da área, coordenador da Comissão de Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação e também é uma coisa, digamos, não está pública, mas a USP, não está muito pública, a USP está organizando um conjunto central de, um conjunto grande de laboratórios, que chama Inova USP, tem um deles que é coordenado pelo Eduardo Zancur, que está ali, que chama Pátio, que é de produção digital e o Fábio está articulando um grupo de aprendizagem de máquina associado a esse laboratório. Então, daqui a um tempo vocês vão poder conversar com o Flávio, com o Fábio ali na nova instalação, por assim dizer. Mas eu coloquei para o Fábio uma pergunta muito simples, que é a seguinte, você pode comprar uma prótese, eu comprei um olho artificial, onde a gente compra inteligência artificial para substituir a nossa burrice natural. Fábio, muito obrigado por estar aqui, grande satisfação, toca aí. Bom, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí por estarem participando, quem está aqui ou quem está pela internet. Bom, o Mário já falou, eu tenho aí alguns anos de trabalho nessa área e tenho visto a área crescer bastante, recentemente gerando muito interesse. Essa palestra começou com uma mesa redonda que eu participei na Unicamp em 2013, e na época não tinha esse nome, depois eu fiz algumas palestras no Rio de Janeiro e em alguns outros lugares que eu fui. Aí, quando eu comecei a fazer uma palestra realmente formal, eu dei esse nome, um nome que na época era mais provocador do que agora. Agora eu acho que a vitória parece mais inevitável, porque já está mais ou menos acontecendo. Mas na época que eu comecei, alguns poucos anos atrás, havia realmente essa ideia, essa discussão sobre se é possível ou não uma inteligência artificial, e na época esse título, alguns poucos anos atrás, esse título era bem mais provocador. Mas ainda eu acho que gera uma certa discussão esse tema. Existe um certo romantismo na área de inteligência artificial, porque é uma área ligada a ideias muito filosóficas, muito importantes para nós, seres humanos. Na verdade, a área acho que tem um pouco a ver com o que é ser humano. Acho que a discussão passa um pouco por isso, quando você pensa no romantismo da área. Mas eu acho que a área tem tido um sucesso incrível recentemente, em particular, um tópico que está em um subtítulo, esse tópico de uso de dados para realizar tarefas úteis. Então, isso tem aumentado muito a visibilidade da área. Deixa eu falar um pouquinho sobre... A apresentação tem mais ou menos duas partes. Eu vou falar um pouco primeiro sobre o que está acontecendo nesse sucesso, como eu estou vendo isso acontecer, uma coisa um pouquinho mais geral, depois falar um pouco mais de alguns tópicos que eu acho importantes, que poderiam ser notáveis, poderíamos discutir um pouco. Então, tem a questão do romantismo. Eu queria começar um pouco por aí. A área tem um certo apelo filosófico muito forte. Eu acho que tem duas questões que não saem da cabeça das pessoas que trabalham nisso e que discutem. Uma discussão é se é possível. Então, existem todos os tipos de argumentos sobre a impossibilidade de você criar uma inteligência artificial. Alguns argumentos teológicos, outros baseados em teorias do corpo-mente. Tem toda uma série de razões, de argumentos sobre se é possível. Depois tem uma série de outros argumentos, se é aceitável. Se há riscos, se há problemas, se é válido criar isso, precisamos controlar. Então, tem os dois lados que são bastante importantes, levantam várias questões importantes para a sociedade. E esse romantismo é muito explorado nas artes, no cinema, na literatura, na poesia. Onde você for, você vai encontrar manifestações dessas questões, às vezes até levado ao romantismo real. Por exemplo, acho que todo mundo viu, as pessoas interessadas lembram desse filme, que o camarada se apaixona pelo computador, nem é um computador tão bonito, mas a voz do computador é da Scarlett Johansson. Então, acho que todo mundo sabe, vendo o filme, sabe o que está acontecendo. Então, existe esse espírito de que é possível você criar uma inteligência ou não. Qual que é a... Como seria possível? Seria possível atingir esse ideal? E os argumentos são realmente profundos. Eles vão lá para trás na história da filosofia. Quem fez uma marca muito importante foi o Turing. Eu acho que até o cinema já explorou isso no filme lá, o jogo da imitação. E o Turing propôs o teste de Turing, que acho que muita gente já ouviu falar. O teste de Turing seria para validar quando uma máquina atinge inteligência, seria quando ela consegue enganar o ser humano. O ser humano não sabe diferenciar se está falando com o ser humano ou com uma máquina. Bom, o teste de Turing, ele é uma possibilidade de um teste mínimo, mas ele não é nem suficiente nem necessário. Ele é insuficiente, porque a inteligência tem outras manifestações além do que está no teste. E também, talvez, ele não seja necessário, porque nós conseguimos atribuir inteligência a coisas bem menos inteligentes que o ser humano. Então, eu acho que isso tem levado a uma série de discussões ao longo das décadas, desde que o Turing propôs isso. Recentemente, na área acadêmica, tem havido uma discussão importante sobre como fazer um novo teste de Turing mais fiel, mais útil. O teste que está mais em discussão no momento, não sei se vocês conhecem, mas é um teste baseado em esquemas. Então, eu coloquei aí um exemplo que está na descrição desse teste. Eu vou traduzir. O teste é o seguinte, são questões, por exemplo, essa questão. O troféu não cabe na mala marrom porque ele era grande. Porque ele é grande. Quem que é grande? Bom, é óbvio que é o troféu que é grande, certo? Que não cabe na mala. Mas, para responder essa questão, você precisa de uma série de conhecimentos extremamente não triviais. Então, uma das propostas atuais para modificar e para melhorar o teste de Turing é fazer quando a máquina atingir a capacidade de responder essas questões. Aí ela vai ter um certo nível de inteligência aceitável. Mas essa é uma discussão que é muito complexa. Tem até muita coisa na mídia sobre isso. Isso aqui é uma piadinha. O teste de Turing é quando o computador convence o humano que ele é um computador. Que o humano é um computador. Tem outras, por exemplo, esse filme, não sei quem viu também, para falar um pouco de cinema, mas é um filme que também explora o conceito de teste de Turing. Nesse filme, o humano sabe que está falando com o robô. O teste é quando o humano vai se importar com a vida do robô. Quando atingir esse ponto aí, então, esse robô realmente está no nível máximo. Então, essa é uma discussão complexa. E eu acho que, como eu falei no começo aqui, é uma discussão sobre o que é ser humano. O que a gente considera a marca da nossa capacidade intelectual e cognitiva. Mas eu acho que essa questão, no seu nível mais geral, a solução dela está distante. A solução, no sentido de fazer uma inteligência artificial que realmente passe em todos os testes que são discutidos, é algo que está muito distante. Eu acho que está distante por alguns motivos básicos. Primeiro, que a gente não sabe exatamente o que é inteligência. Essa é uma definição difícil, complexa. O que o ser humano considera inteligência é algo mutável. Então, hoje se fala muito, você tem a inteligência emocional, a inteligência textual, a inteligência musical. Sabe-se lá quantas inteligências pode-se ter? Além disso, nós temos uma grande capacidade, se vocês pensarem um pouco, de atribuir inteligência para animais. A gente fala, esse cachorro é inteligente, esse macaco é inteligente. Então, é muito difícil dizer qual é o nível que uma coisa poderia atingir para ser considerado inteligente. A gente se adapta, o ser humano se adapta. Ele pensa que o GPS está falando, certo? Ele pensa que as coisas têm inteligência quando elas estão interagindo de forma inteligente. Então, existe uma questão básica, sim, sobre o que é a inteligência, sobre o que seria uma inteligência artificial. Mas tem uma outra questão também, que eu acho que a solução está distante, porque nós estamos longe mesmo de conseguir atingir algumas atividades que são claramente inteligentes. Então, os programas de inteligência artificial que existem hoje têm baixíssima capacidade de criação literária, por exemplo. Fazem resumos, fazem extratos, é até impressionante. Mas uma baixa capacidade de criatividade. Uma baixa capacidade também, eu acho isso um tópico que tem sido muito estudado, em sistemas que envolvem muitos agentes artificiais, mas os agentes, de certa forma, têm baixa capacidade de negociação política. Muitos agentes são baseados em teoria de jogos, a matemática é pesada, a computação é ineficiente. No fundo, os seres humanos são muito bons nessa atividade e os computadores não chegam lá. Então, existe um aspecto em que é difícil definir o problema, e qualquer que seja a definição que você puder imaginar, nós estamos muito longe de atingir a plenitude dessa inteligência artificial. Então, esse é um aspecto que eu acho importante ter na cabeça, nós estamos longe de chegar lá, nós temos uma dificuldade filosófica de definir qual é o problema, mas eu acho que o que eu queria enfatizar um pouco é o aspecto pragmático, o lado pragmático da inteligência artificial, aquele lado mais chegado na engenharia de fazer as coisas funcionarem. E eu acho que, nesse ponto, é uma vitória incrível que aconteceu nos últimos 10 anos, mais ou menos. Então, qualquer métrica que você puder imaginar, em termos de interesse gerado econômico, social, impacto, eu acho que essa tecnologia está chegando num ponto de inflexão, aí já chegou num ponto de inflexão muito importante. Vocês terem ideia, quando eu fiz doutorado, faz tempo, faz uns 25 anos, o pessoal, eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos, e o pessoal, no fim do corredor, trabalhava com tradução de textos. E eu ia lá e conversava com meus colegas, eu falava, mãe do céu, isso nunca vai dar certo, esse pessoal está perdido, eles nunca vão conseguir fazer um doutorado. Era muito difícil você ler o resultado de uma tradução de texto e achar que estava minimamente correto. Até existe uma piada na época, não sei quem já ouviu, que pegou uma sentença em inglês, traduziu para russo e voltou. Então, a sentença é The spirit is willing, but the flesh is weak, que é uma sentença da Bíblia, que o espírito é forte, mas a carne é fraca. E voltou que a vodka é forte, mas o bife é ruim. Então, essa era uma piada realista, porque era isso que acontecia, não tinha condição. Mas hoje não, hoje você tem tradução no Google. Recentemente eu fui para uma conferência na Alemanha, eu reservei o hotel, o dono do hotel me mandou uma mensagem desse tamanho alemão, que eu não conheço, infelizmente. Mas aí eu peguei aquilo, botei no Google, e veio uma mensagem perfeitamente compreensível, e estava certa, porque eu fui para lá e deu certo. Não foi algo inventado. Então, eu acho que nós chegamos a um ponto em que a parte de tradução, pelo menos em algumas línguas, pelo menos, por exemplo, inglês, alemão, por exemplo, é muito boa. E isso é função muito dos dados que existem nessas linguagens. Para outras línguas, não é tão bom. Se vocês tentarem português para inglês, é bom, mas não é tão bom. Se você, por exemplo, eu coloquei aqui um poema do Fernando Pessoa, ele chega lá, mas não é tão bom. Mas está chegando, é impressionante como esse exemplo de progresso nos últimos 25 anos é real. Um progresso real. Eu acho que isso é muito presente na Google. A Google se vende hoje como basicamente uma companhia de inteligência artificial, isso que eles fazem. Se vocês olharem nos laboratórios de pesquisa da Google, a Google tem quatro áreas de laboratórios de pesquisa, pelo menos a última vez que eu dei uma olhada. Um deles se chama Google Brain. Então, é um laboratório de inteligência artificial. O outro chama, é o Google, é de processamento de linguagem natural, que também é uma área chegada. Depois tem o segurança, privacidade, que isso não tem a ver com inteligência artificial por si. E tem o grupo de pesquisa da Europa, que é também muito ligado à inteligência artificial. Então, é uma companhia muito voltada para isso e que está cada vez mais levando essa tecnologia de inteligência artificial para questões mais próximas do nosso cotidiano. Então, carros, drones, tudo isso daí. Mas mesmo o básico deles são atividades de interpretação de texto e busca que são muito próximos da tecnologia de inteligência artificial. Bom, mas não é só a Google, que é uma demonstração de sucesso. Eu acho que toda a área de recomendação de compras, que hoje é uma área muito presente na internet, muito presente na sociedade como um todo, ela começou, quando isso começou, era uma parte, era um pessoal que estava pesquisando dentro da área de inteligência artificial. Eu me lembro quando a Netflix, que ainda era uma companhia bem menor do que hoje é, fez uma competição, não sei se vocês já conhecem essa competição, a Netflix deu milhões de dólares para o grupo que conseguisse melhorar em 10% o sistema de recomendação deles. Então, foi o primeiro exemplo, sim, isso já faz vários anos, o primeiro exemplo de uma companhia aplicada mesmo, que não tinha nada a ver com a pesquisa inteligente artificial, usando a tecnologia para melhorar o seu negócio. E hoje a Netflix usa mecanismos bastante sofisticados de recomendação de programas. Isso é comum em todas as empresas, eu acho que fazem comércio eletrônico, há alguns anos atrás eu trabalhei com a Buscapé, no sistema de recomendação deles, e isso é hoje uma coisa comum. E os mecanismos que são usados, são bastante sofisticados, usam técnicas que há alguns poucos anos atrás eram acadêmicas. Outro exemplo de uso, e que já atingiu um ponto de inflexão, eu acho que é os agentes financeiros, que hoje, acho que nem preciso falar muito, são a grande porcentagem das transações econômicas e financeiras internacionais é feita por agentes autônomos e que operam. Inclusive, não sei se vocês conhecem a história do Knight Capital Group, que faliu em 2012, faz cinco anos já que isso aconteceu. Esse grupo era o grupo que tinha o maior sistema de agentes transacionando autonomamente na bolsa de Nova York, e houve uma falha na atualização do software deles, eles perderam 400 milhões de dólares numa tarde. E essa aqui é a queda da ação deles, eles faliram. Então, acho que esse é o primeiro exemplo da destruição causada por inteligência artificial, destruição possível dessa tecnologia. Mas é algo que persiste e provavelmente não vai acabar tão cedo. Basicamente, os agentes conseguem fazer transações mais rápidas que os seres humanos e nisso ganham. Esse é o ponto. Outro exemplo, assim, dessa mudança é que a maior companhia de software do Reino Unido, alguns anos atrás, ela chamava Autonomy. Se alguém lembra da Autonomy, a Autonomy foi comprada pela HP, foi uma transação bilionária, e se você olhar no site da HP hoje, a HP vende produtos da Autonomy que estão ali, são análise de sentimento, análise de texto, compreensão de intenções, dos usos do cliente. O que a Autonomy fazia era vender um sistema de interpretação de texto que pegava todos os artigos, todos os documentos de uma companhia e organizava. Uma atividade clerical, mas feita em massa, com uma grande eficiência. O interessante sobre a Autonomy é que, segundo consta, e segundo, inclusive, está no site da Wikipedia, lá da empresa, na história da empresa, na entrada da empresa tinha um neon com aquele teorema ali, que eu não sei se alguém conhece, é o chamado teorema de Bayes, que é uma regra básica de probabilidades. Então, era uma empresa realmente baseada no uso de métodos estatísticos para fazer processamento de texto. E outro exemplo, que eu acho também que não poderia faltar aqui dessa revisão, é a vitória da IBM, também faz cinco anos, também mais cinco anos, foi uma coisa antiga já. E a IBM tem um histórico de fazer contribuições importantes na área de aprendizado de máquina, de inteligência artificial. E eles fizeram esse programa, muita gente conhece, o Watson é um programa de respostas, de responder perguntas em linguagem natural. O programa venceu dos melhores competidores humanos já faz tempo, e hoje a IBM está transformando isso num negócio, e fazendo disso um sistema de atendimento a clientes, atendimento a pacientes, atendimento a substituição de pessoas em call center e tal. Então, são vários exemplos, eu poderia citar outros, e ir falando, falando carros autônomos, mas acho que já está bom para dizer, olha, fizemos uma inflexão considerável, então, do ponto de vista talvez filosófico, ainda está distante de você chegar lá, ainda está distante sequer de definir o problema, mas do ponto de vista prático de engenharia e pragmaticamente falando, nós estamos já vivendo uma situação em que a inteligência artificial está funcionando. Bom, isso acho que se reflete na mídia. Eu costumava, então, a história da inteligência artificial é uma história de altos e baixos. Existe o chamado inverno da IA, que aconteceu na década de 70, na década de 90 também uma época que estava meio em dúvida se dava para fazer, se era possível acontecer isso. E eu, quando voltei de doutorado, de vez em quando eu via uma matéria na imprensa e guardava. Então, eu tenho uma pasta lá com matéria sobre, notícias sobre inteligência artificial de uns 20 anos para trás. E eram pouquíssimas coisas. No começo, de vez em quando, aparecia uma notícia. Há uns cinco anos atrás, quando eu fiz a primeira versão, uns quatro anos atrás, quando eu fiz a primeira versão dessa apresentação, a única coisa que eu consegui achar que eu podia mostrar era essa capa da The Economist, Morals and the Machine, que foi uma capa que eles fizeram sobre questões éticas. Porque a The Economist é uma revista muito ligada à tecnologia, eles sempre estão atrás de novas tendências. E eles colocaram isso há bastante tempo. Depois de um tempo, depois de uns dois anos, eles colocaram outra capa. Essa daí já é mais Rise of the Robots, preparem-se para a invasão dos robôs. E desde então, se você olha as notícias, cada vez mais tem aparecido. E eu acho que 2016 foi um ponto de inflexão. Eu notei assim, a minha pasta começou a crescer tanto que eu comecei a desistir de guardar. Por exemplo, eu olhei o Estadão do ano passado. Essas são algumas, são as manchetes que eu achei de capa inteira. O suplemento de economia. Então você vê tudo quanto é coisa falando bem, falando da grande possibilidade, o grande potencial dessa tecnologia. E depois de 2006, eu parei de desistir porque praticamente toda semana vocês têm notícias em tudo quanto é mídia falando da vitória dessa tecnologia. Essa é uma recente. Na semana passada, o Estadão colocou isso daí sobre a China. Então a China, em particular, eu acho que é uma coisa importante, que eu vou voltar no final da apresentação, ela tem um plano de se transformar na maior potência de inteligência artificial em 2030. Hoje, se você for no Google, se você for no Google Trends e ver quem está fazendo mais pesquisa sobre inteligência artificial, aprendizado de machine learning, artificial intelligence, essas palavras-chave em inglês, o Google Trends mostra quais são os países de onde vem o maior número de buscas. A China ganha em todos. Então, os Estados Unidos é o segundo, aí tem o terceiro, o quarto, lá no fundo tem o Brasil, o pelotão intermediário. Mas a China está realmente tentando liderar e ligada a essa notícia recente, que eu acho que vale a pena mencionar por causa desse aspecto geopolítico até, existe uma notícia bem recente também, onde falavam dos robôs que são confidentes, que são vendidos na China, que se vendem milhões de robôs com os quais as pessoas conversam. E nessa notícia havia uma série de dados, então vocês veem lá, por exemplo, que os Estados Unidos continua dominando nas patentes na área, mas a China está com um crescimento de maior intensidade nos últimos anos. Então, tudo indica que realmente nós teremos essa área dominada pela China e pelos Estados Unidos em breve. Bom, então, em resumo, primeira parte aqui, o que eu queria dizer é o seguinte, é que o título que eu dei aqui na palestra, que a vitória, a inevitável vitória, não é no sentido de dizer, puxa, não vamos conseguir evitar, no futuro vai acontecer e não vai dar para evitar. Eu acho que é inevitável porque é inegável, ela já está rolando, ela já está acontecendo nas mais variadas áreas aí. Certo? Agora, uma coisa que eu acho importante para entender essa frase, para qualificar essa frase, é o seguinte, a inteligência artificial real, pragmática, que está acontecendo, ela não é aquela inteligência artificial ideal, idealizada, perfeita, não é uma emulação da inteligência humana, não é feita da mesma forma como a inteligência humana, não é a mesma coisa, mas é uma inteligência real, prática, que tem características próprias, mas que nós estamos preparados, eu acho que a demonstração, a demonstração no cotidiano, nós estamos preparados para interagir com isso, considerando essas tecnologias de forma como sendo inteligentes. inteligência. Então, isso é uma primeira parte que eu queria falar, e agora, pegando o gancho de como é essa inteligência, eu queria falar assim, o que está acontecendo na academia com essa inteligência artificial, como que ela se manifesta, como que, o que tem sido feito? Eu acho que o X da questão nos últimos 10 anos é o uso de grandes quantidades de dados para reproduzir comportamentos sem necessariamente fazer toda uma teoria ou um modelo sobre como aquilo está acontecendo. Então, deixa eu dar um exemplo bastante concreto, que isso talvez seja um pouco vago demais, falando assim, mas eu vou falar um pouco de tradução, a área de tradução. A área de tradução, há 25 anos atrás, quando eu falei que nada funcionava, ela era baseada na análise linguística de textos. Então, o que se tentava fazer é aquilo que, bom, quem fez escola há muito tempo era assim, você aprendia análise morfológica, análise sintática, e então você pegava o predicado, o sujeito, via quem era o verbo, quem era o pronome, e vai assim. Então, você chegava numa chamada árvore de termos, e aí você tentava entender o que estava acontecendo. Bom, se o verbo é andar, então isso significa que a próxima coisa deve ter a ver com andar. E ia tentando entender e depois traduzir para outra linguagem, usando uma série de dicionários. Isso não é feito mais assim. A tradução de texto é puramente estatística. Então, o que se faz é, dada as palavras de uma língua, quais são as palavras mais prováveis de outra língua? E o número de palavras que você usa para fazer o cálculo estatístico da outra língua é que determina quão bom é o seu tradutor. Por isso que a Google ganha, porque a Google tem milhões de textos já traduzidos de linguagem para linguagem. Então, a atividade de tradução, ela realmente parou de ser uma atividade de linguística. Embora os conceitos linguísticos sejam usados para ajudar em alguns pontos, mas, realmente, o X da questão é a análise estatística. quanto mais texto você tem traduzido de uma linguagem para outra, melhor fica. Por isso que vocês já viram, não sei se vocês já viram, que a Google pede para você ajudar. Se você quiser, você vai lá e fala, essa palavra está errada a tradução, deveria ser a outra, e eles usam isso. E por isso também que em linguagens que existem mais textos, a tradução é melhor. Então, se você traduzir lá no Google de alemão para inglês, fica bom. Se você traduzir de português para japonês, segundo meus colegas que falam japonês, não fica bom. Isso provavelmente por quê? Porque tem poucos textos em japonês para português armazenados lá no sistema deles. Então, eu acho que o que foi o X da questão nesses últimos 15 anos, certamente nos últimos 5 anos onde esse avanço progrediu muito, é o foco em você usar dados. Opa. O foco em você não gostou. Vai tomar conta aqui. Bom, então vejam, o que eu estava falando assim, esse uso intensivo de dados não é a mesma coisa que nós fazemos. Nós não aprendemos a traduzir olhando milhões e milhões de textos em alemão e em inglês. A gente aprende de outra forma, sei lá, mas não é exatamente a mesma coisa que está sendo feita nessas máquinas. O que se procura é fazer aproximações a partir da grande quantidade de dados do que seria o resultado. eu acho que nesse sentido talvez aproxime o aprendizado de uma tarefa. Nesse sentido eu uso a palavra aprendizado de máquina, não uso aprendizagem de máquina, porque eu acho que a aprendizagem de máquina ainda não chegou lá ainda. A ideia de você ter um processo, uma concepção, a internalização de um conceito ainda está longe dessa tecnologia. O que é feito mais é concretamente reproduzir o resultado de um aprendizado usando muitos dados e fazendo alguma aproximação do resultado que você teria com esses dados. Aliás, sobre isso, quem tiver interesse na área, eu recomendaria um artigo que já tem quase 10 anos, mas que foi escrito pelo pessoal da Google. O artigo se chama, vou traduzir, mais ou menos, a surpreendente efetividade dos dados. Mas essa tradução não é boa porque não é exatamente surpreendente, é unreasonable. Quer dizer, é tão surpreendente que é quase pouco racional que isso seja possível fazer dessa forma. Então, é muito surpreendente que você consiga resolver tantos problemas só pegando dados e fazendo aproximação dos resultados. Esse artigo é baseado, é inspirado por um outro artigo que falava da surpreendente efetividade das equações matemáticas em física. Então, eles fazem um paralelo das duas coisas. Bom, a razão desse sucesso todo aí, dos últimos 15 anos, que eu diria o tempo que realmente a coisa foi mais vitoriosa, eu acho que é óbvio, não tem muito segredo. Então, houve um avanço na capacidade computacional, então, tem a famosa lei de Moore, que é o avanço exponencial da capacidade computacional, qualquer gráfico que você pegar sobre a capacidade computacional aumenta exponencialmente. Outro lado é que não só os computadores melhoraram, eu acho que isso nem sempre é percebido, mas os equipamentos que são usados na área melhoraram. Então, por exemplo, as câmeras de vídeo melhoraram, as câmeras de tirar imagens melhoraram, ficaram extremamente baratos. Então, só para contar mais uma história dos antigamentos, quando eu estava começando minha carreira, eu fazia projetos da FAPESP e a gente colocava uma câmara de alta qualidade, custava caríssimo. Hoje em dia, é ridículo, qualquer celular tem várias câmeras melhores do que aquelas. Então, eu acho que você ter esse equipamento, hoje em dia você tem equipamento que tem GPUs multiprocessadas e ter dados é que fez a diferença nesses últimos 15 anos. e você tem, lógico, todas as técnicas, todas as tentativas, todas as tecnologias que foram boas ideias, que foram experimentadas. Então, a IA, como ela é hoje, ela é uma IA de muitos dados. São dados e mais dados e mais dados e mais dados. Mesmo quando o que está por trás, a atividade é complexa, o que funciona é uma coisa muito simples. Então, processamento de linguagem, por exemplo, processamento de texto, o que dá mais certo hoje para descobrir qual é o tópico de um texto é você contar quantas vezes aparece cada palavra e usar isso numa tabela. Então, você pensa ali assim, puxa, mas eu não preciso saber a ordem das palavras, o encadeamento das sentenças. Não, isso não faz grande diferença para você descobrir se um texto é sobre esportes ou sobre religião. O que vale é contar as palavras. Então, mesmo quando as coisas são complexas, a solução em geral é simples e estatística, baseada em dados, baseadas em análises que levam em conta probabilidades. Mas não é uma análise estatística tradicional. Eu acho que a gente tem tido uma dificuldade de até seria bom a área ficar mais próxima da estatística e trazer mais métodos estatísticos e ter uma colaboração maior. Bom, o que que falta aí, nesse momento? Eu acho que falta muita coisa, certo? Eu acho que a gente poderia discutir cada micro-área da IA vai ter os seus avanços, os seus objetivos, aquilo que quer fazer. Eu coloquei duas coisas aqui, obviamente isso reflete um pouco as minhas ideias, a minha experiência, mas eu acho que essas são duas áreas que precisam ser melhor exploradas, merecem, e se você explorasse essas duas áreas, essas teriam bastante impacto mesmo. Então, uma coisa que eu acho que realmente faz falta hoje, eu acho que os próximos anos vão trazer isso, trarão isso com certeza, é uma maior capacidade de aprendizado. Mas o que eu quero dizer, isso não é mais dados, mais computador, é assim, mais capacidade de aprender coisas de alto nível. Eu vou explicar um pouco o que que eu estou querendo dizer aqui. Maior capacidade de interpretar o resultado do aprendizado. então esse é um aspecto que eu vou gastar cinco minutos aí falando. Outro aspecto que eu acho que merece muita atenção, eu acho que isso, quando eu fiz a primeira apresentação, quatro anos atrás, era muito futurista, hoje em dia não é mais, mas eu acho que isso é muito importante no contexto brasileiro aqui, é que é necessário ainda um estudo mais aprofundado sobre o significado para a sociedade dessa tecnologia. O significado social, filosófico, do que que essa tecnologia traz para nós. Quais são os seus impactos, seus riscos, suas consequências. Então eu vou, se tudo correr bem, cinco minutos em cada um desses daqui e depois eu encerro. Tá bom? Então, deixa eu falar, para falar um pouco sobre o que eu acho que deveria acontecer em aprendizado, o que eu acho que vai acontecer, deixa eu falar um pouco sobre a área, assim, talvez informar um pouco quem não conhece muito, quem conhece, só uma revisão rápida, mas IA tem várias áreas, então tem o pessoal que trabalha em busca, são algoritmos, tem o pessoal que trabalha em otimização, tem o pessoal que trabalha em aplicações em linguagem, visão, lá embaixo, mas tem três áreas muito próximas do coração da inteligência artificial. Uma delas é como representar conhecimento, outra é como tomar decisão, e outra é como aprender. Essas são três coisas básicas de qualquer objeto, qualquer agente inteligente. Então, essas coisas têm merecido a atenção da comunidade acadêmica desde sempre na área. Então, como você representa o conhecimento? O mais usado hoje em dia são conceitos de lógica, pois quem esteja na graduação imagina que nunca vai usar lógica na vida, essa é uma área muito importante onde lógica é usada, e probabilidades. Depois tem a questão de tomar decisão, como tomar uma decisão em vista do conhecimento que você tem? E depois tem a área de aprendizado, como você aprender, como você melhorar o seu desempenho a partir de dados. Cada uma das áreas tem várias sub-áreas aí. A área de aprendizado de máquina, ela tem muito a ver com estatística, essa daí é uma transparência que eu peguei no site de um estatístico famoso, o Tibishane, e ele mostra como cada termo em IA, como cada termo em aprendizado tem um termo equivalente em estatística, não é o mesmo termo. A gozação dele é que lá no fundo vocês olharem um financiamento em aprendizado de máquina é um milhão de dólares e em estatística é 50 mil dólares. Porque a área está super quente de aprendizado. Mas é uma área, um aprendizado muito próximo de estatística. Só que não é exatamente a mesma coisa. Em aprendizado de máquina o objetivo é muito mais focado no resultado, é muito menos focado em modelos. Acho que isso é talvez a característica, a distinção mais importante. Os estatísticos em geral, na minha experiência, na minha interação com eles, o que eu pude aprender deles, eles estão muito preocupados nos modelos, em entender a causalidade das coisas, entender o que causa o que, o que vai fazer melhorar o desemprego, diminuir o desemprego, o que vai fazer, o que vai acontecer se você parar de fumar. Então, o estatístico tem uma visão mais científica do processo de compreensão dos dados. O pessoal de aprendizado de máquina quer saber mais de resultado. Então, o pessoal quer saber assim, olha, com essa entrada, eu quero que essa imagem seja identificada que tem um cachorro aí. Certo? sei lá como, que saia cachorro. E essa outra que saia gato. Então, a área é muito mais voltada para resultados. Isso tem ajudado a coisa a progredir. Porque, basicamente, você tem muitos dados hoje em dia e você tem um pessoal com grande poder computacional extremamente focado em melhorar a acurácia daquilo que você obtém com os dados. O que está mais fazendo sucesso hoje em dia, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é o chamado Deep Learning. Que é você usar modelos que, basicamente, tem um número muito grande de parâmetros, são modelos imensos, que a tecnologia de estatística usual consideraria absurdamente grandes, mas você tem tantos dados e tanto poder computacional que você consegue processar esses modelos e gerar classificadores. Por exemplo, o Deep Face, que é um classificador de faces do Facebook, ele tem 120 milhões de parâmetros. Bom, quem já fez um curso de estatística lá já aprendeu como estimar um parâmetro. E aqui tem 120 milhões de parâmetros, sendo estimados a partir de milhões de imagens. Então, se você olhar na descrição do Deep Face, ele tem uma série de camadas, cada camada tem milhões de parâmetros e ele vai da imagem até a classificação de quem está na imagem, de uma forma extremamente automatizada. Você não entende o que está acontecendo, não tem um modelo causal, você não sabe onde está a orelha, você não sabe onde está o nariz, você sabe que para essa imagem deu aquela pessoa. Então, o que tem caracterizado o sucesso da área de aprendizado nos últimos anos é esse foco em dados e sabe-se lá como chega no resultado. Então, eu estou falando isso porque o que eu gostaria de enfatizar um pouco para os próximos anos é a necessidade de nós termos linguagens um pouco mais formais, um pouco mais fundamentadas para aprender conhecimento. Não aprender simplesmente olha, para essa imagem é essa face, mas aprender abstrações sobre conceitos. Então, ler um texto, ler outro texto, ler outro texto e aprender que, puxa vida, em geral, quando você tem uma sociedade mais aberta, você tem tais características, ou seja, tem uma capacidade de aprendizado em alto nível, num nível de abstração tal que você consiga transferir esse conhecimento adquirido numa tarefa para outra tarefa. E que não seja simplesmente você pegar olha, eu tenho 10 milhões de imagens, eu passei uma semana no computador e aprendi como detetar se tem um nariz na imagem. Tudo bem, isso eu acho que é o sucesso atual, mas eu acho que o sucesso futuro é o sucesso onde você vai usar o conhecimento que você tem expresso numa linguagem formal para, a partir de dados, aprender outras coisas. E eu acho que isso é uma coisa que nós humanos somos bons e as máquinas hoje não conseguem, não dá para fazer. Certo? Então, é difícil saber como fazer isso, existem linguagens baseadas em lógica, existem linguagens baseadas em probabilidades, não existe uma solução. Eu coloquei aqui alguns pensamentos, então, essa ideia de você usar lógica e probabilidades é antiga, quem conhece o trabalho do Bully sabe que o livro do Bully, que é chamado The Laws of Thought, as leis do pensamento, tem um título longo, não sei se vocês já viram o título inteiro do livro do Bully. O título do livro do Bully é assim, uma investigação das leis do pensamento que são fundadas nas teorias matemáticas de lógica e probabilidades. Então, eu acho que talvez resgatar um pouco desse título é o que está sendo tentado agora e eu acho que é o que vai acontecer daqui a um tempo. E o Bully, no livro dele, tem problemas como esse daí, que são problemas de lógica que envolvem probabilidades. Muita coisa tem sido tentada nessa área. Eu vou passar rápido aqui para algumas... Eu acho que não é uma... não é o caso de falar uma coisa técnica, mas eu também deixei as transparências aí porque eu acho que vale a pena olhar pelo menos uma vez, depois quem quiser tiver interessado conversa comigo. Mas eu acho que existe hoje um interesse, uma necessidade, um potencial de ganho em você processar essas grandes bases de dados que existem por aí. Usando linguagens formais, lógica, probabilidade, seja lá o que for. Para extrair conhecimento. Certo? Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma base de dados que, inclusive, tem uma participação importante de um pesquisador brasileiro na montagem dessa base, que é o Estevam Ruschka, lá de São Carlos. É uma base que está sendo montada desde 2010, coletando dados da internet. É uma base que tem 50 milhões de fatos. Tem 3 milhões de fatos que são bastante fundamentados em informações fidedignas. E tem 47 milhões que são dados que são probabilisticamente aceitáveis. se você entrar nessa base de dados, você vai ver lá que Grass Valley Canyon é um rio. Rudolph Meit é um diretor. E assim vai. Tem milhões de dados lá dentro. Então, eu acho que o desafio é você aprender regras, aprender relações, aprender como que a sociedade funciona a partir de repositórios de informação como esse. E aprender isso em alto nível. Em um nível que possa ser transferido para outras atividades. no nível que possa ser conversado. Bom, eu vou passar aqui rapidinho. Então, esse é um ponto. Como você melhorar a capacidade de aprender modelos, teorias de alto nível. Indo além daquilo que hoje é um grande sucesso. Espetacular. Que é você aprender a partir de dados a relação entre entrada e saída. O segundo aspecto que eu acho que merece muita atenção e eu acho que merece atenção no contexto brasileiro, porque no contexto internacional tem recebido atenção, é um estudo social, filosófico, dessa inteligência oficial que existe. Porque, lógico, a gente pode ficar discutindo aquelas questões que eu coloquei no começo aqui da minha conversa, a gente pode ficar discutindo o que é inteligência oficial, o que é inteligência, etc. Isso eu acho muito importante também. mas eu acho que discutir o impacto desta e a que está e por aí é muito importante. Então, eu queria falar só algumas palavras sobre isso. Obviamente, eu não faço pesquisa nisso, mas eu acho que é um tema que está muito relevante hoje na minha área e na área de inteligência oficial. Eu acho que o impacto dessa tecnologia já é muito grande e tende a crescer. Eu acho que nenhum país pode ignorar isso daí, tem que estar no projeto de discussão de uma sociedade, tem que ser discutido. Isso já não é novo, essa percepção. Então, por exemplo, se você for em 2010, uma das notícias que eu coletei em 2010 lá é um discurso do Kenneth Rogoff, que era do FMI, e ele diz o seguinte, eu vou só ler a última sentença e vocês podem ler as outras, que inteligência artificial vai dar o boost que vai manter os anos seguintes, os anos 10 indo para frente. Isso parecia, quando eu li isso em 2010, eu falei, puxa, mas esse cara aí está chutando alto. Mas eu acho que não, eu acho que realmente ele acertou. Eu acho que os próximos anos, como a própria China já reconheceu, já falei sobre isso, serão anos em que essa tecnologia será fundamental para qualquer nação. Eu não acho que isso é um otimismo desvairado. eu acho que a tecnologia de inteligência artificial já teve os seus momentos de pico, de muita promessa e depois momentos de muita depressão. Não sei quem se lembra aqui do projeto da quinta geração do computador japonês, lembra desse projeto? O Japão ia fazer a quinta geração, que era o computador que falava e tal e coisa, eles desenvolveram, adotaram uma linguagem de programação chamada Prolog, que eu não sei se alguém conhece, mas ninguém usa mais quase e tal. Então fizeram um oba-oba e depois não deu nada certo. Isso faz 25 anos. Eu acho que hoje é menos provável que esse oba-oba que a gente está sentindo seja oba-oba. Eu acho que realmente é um otimismo fundamentado. Então provavelmente nós teremos mesmo que lidar com essa realidade, com essa tecnologia. E eu acho que o ponto aqui dessa parte da apresentação é que fazer uma discussão sobre o impacto social é importante. Nós precisamos dominar a tecnologia, precisamos ter um plano, o país precisa ter um plano, precisamos criar um ambiente propício para que isso aconteça, mas também precisamos avaliar os riscos e ver como evitar. Quais são os riscos? Então, isso o cinema já mostrou muito sobre isso, certo? Eu não poderia deixar de botar lá o robozinho que vai destruir as pessoas, vai sair pela rua matando gente. Então hoje já existe uma certa discussão meio tenebrosa sobre essas tecnologias de robôs e computadores que pensam. Então existem vários riscos possíveis se você olhar por aí. Um risco que se ouve falar é o risco que os computadores vão ficar tão inteligentes, não sei se vocês já viram falar sobre isso, vai ser uma super inteligência. Aí ele vai pensar, poxa, então eu posso mandar. Então ele vai lá e mata todo mundo e pronto, ele que manda. Bom, esse é um risco. É um risco teórico, certo? Isso realmente está muito longe de acontecer. Existe também o outro risco que assim, sem pensar eles saem por aí matando e acabou. Então é o caso do Terminator lá. Então esses são riscos cinematográficos, levam a toda uma discussão, mas eu acho que não são os principais riscos que deveriam merecer atenção no momento. Eu acho que existem riscos que são riscos, que merecem discussão e merecem uma discussão sobre como controlar, não no sentido de evitar a tecnologia, no sentido de controlar os pontos em que os riscos podem aparecer. Então um ponto que eu acho importante é a possibilidade de você ter essas tecnologias em armas militares ou em armas em geral. Esse é um ponto que já gerou bastante discussão, eu não sei se vocês já ouviram falar, teve um manifesto dois anos atrás contra os killer robots, os robôs assassinos, foi um manifesto que foi assinado por um monte de gente aí, o Stephen Hawking assinou, não sei se vocês já ouviram falar desse manifesto. Então esse é um manifesto que assim, de certa forma é um pouco antitecnológico demais, mas ele tem um ponto, porque se você tem máquinas que podem tomar decisões mortais, isso poderia inclusive trivializar um pouco a violência, certo? Você poderia estar num ponto, estamos aqui, temos robôs matando gente lá não sei aonde e a gente não está nem aí com o problema. Então realmente é uma questão ética que merece discussão, eu acho que isso já tem recebido bastante atenção em outros países, talvez para o Brasil não seja tão relevante, porque afinal de contas a gente não tem tantos problemas com isso agora. então essa é uma questão. Existe uma outra questão, que é o problema de você ter máquinas e robôs que tomem decisões e invadam a privacidade, ou tomem decisões por falta de controle, como por exemplo o programa de computador que destruiu aquele banco de investimentos que eu mencionei já, o Knight Capital Group. Esse é um problema mais sério, porque isso pode acontecer se os computadores não forem feitos de uma forma robusta. também existe assim, vamos dizer, um risco dos computadores sem maldade intrínseca, eles quererem, por exemplo, usar todos os recursos de um cluster e vão ficar tentando usar e ninguém consegue usar. Então, quer dizer, esse é um comportamento antissocial. Então, existem alguns riscos que são possíveis de você contemplar e que mereceriam um controle, um controle fazendo regras sobre como que esses equipamentos devem se comportar, vamos dizer assim. Então, existe um aspecto que eu acho que é a ética dessas máquinas que tem que ser estudada. Isso eu acho que está sendo estudado, existe bastante literatura no exterior e aqui na própria USP, tem colegas meus aí para o Sr. Lucas Moscato, está liderando um grupo sobre essa questão. Então, eu acho que existe bastante coisa, existem outros grupos que eu já ouvi falar na universidade, é uma questão que merece atenção. Mas existe um terceiro ponto que eu acho que também é importante e esse tem levado até a uma, às vezes, uma reação histérica, às vezes, uma reação muito forte, que é o problema de você ter desemprego causado por esses equipamentos com alto grau de automação. Esse é um problema realmente sério, é um problema sério porque se acontecer o desemprego é sério para todo mundo, é um problema sério também porque mesmo que não aconteça o desemprego ele pode levar a uma reação negativa da sociedade para todos aqueles que estão na academia, para todas as empresas, para todos os empreendedores da área. Então, é um problema que tem que ser discutido, eu acho, tem que ser debatido em detalhe. Eu acho que o que se nota hoje na discussão acadêmica, na discussão da literatura na área, é que existe um grande número de pessoas que tem aquela visão econômica clássica que tecnologia é bom, certo? É da tecnologia que vai vir a produtividade e eu coloquei uma citação do Kenneth Rogoff de novo, certo? E a ideia é assim, tecnologia é fonte de progresso, vai acontecer, se o Brasil não fizer, a China vai fazer, vai vir, vai haver um período de ajuste difícil, mas vai ser melhor no final, porque a produtividade vai subir, todo mundo vai ficar melhor. Existem várias vozes, assim, que se você olha a literatura hoje em dia, questionando se isso realmente, se a tecnologia atual não é um pouco diferente, se ela não vai levar a um excesso de produtividade que vai ficar gente sem o que fazer. então existe uma discussão sobre quais ocupações seriam as mais afetadas, então é até interessante, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, que algumas ocupações de alto nível intelectual talvez não sejam, talvez estejam sob risco, então, sei lá, o advogado que fica só vendo papéis, esse está com dificuldade. Outras profissões, sei lá, o encanador que faz trabalhos delicados, esse não tem chance de ser substituído, porque é muito delicado o que ele faz, é muito difícil reproduzir. Então existe toda uma discussão sobre como seria esse desemprego e qual seria a importância real dele, se isso aumentaria a desigualdade ou não. Acho que essa é uma questão importante, acho que o país não pode se furtar de desenvolver essas tecnologias só porque pode haver problema, mesmo porque se não fizer, outros vão fazer e nós vamos ficar na mesma situação. Mas é uma questão que merece debate. E eu acho que merece debate nacional, porque, e é uma coisa que, na verdade, é a mensagem que eu queria deixar aqui sobre essa parte da apresentação, porque eu acho que existe pouca discussão sobre isso no Brasil. Não existe, não é que não exista nenhuma, existe gente interessada, inclusive, deixa eu só falar uma coisa, o INSPER, em 31 de outubro, vai ter um seminário sobre economia onde esse debate vai acontecer. e a Associação Brasileira de Ciências vai ter no mesmo dia, no dia 31 de outubro, um seminário no Rio de Janeiro sobre isso, sobre o impacto dessas tecnologias na economia brasileira. Então, quer dizer, não é que ninguém está pensando nisso, mas eu acho que haveria necessidade de mais discussão acadêmica sobre isso daí. Toda a literatura que eu já vi, todos os estudos, todos os dados são sobre países envolvidos. não vi ninguém fazer algum estudo sobre países do estilo do Brasil. Existe uma questão particularmente importante, eu acho, no caso de países como o Brasil, que é o seguinte, dentro de uma mesma sociedade, se supõe, se imagina, que até o crescimento tecnológico pode levar a um aumento da desigualdade, por quê? Porque você vai ter um agravamento do chamado efeito Mateus, que é o seguinte, quem fica famoso, aí começa a atrair toda a atenção, porque o nível de comunicação é muito alto e o nível de tomar decisão é muito bem informado. Então, quando alguém, alguma empresa, alguma celebridade, alguma pessoa se destaca, ela leva toda a atenção para ela. Então, esse efeito pode ser agravado a nível de uma sociedade, no nível de uma sociedade, pelo aumento da tecnologia. Bom, isso, acredito eu, mas acho que é um assunto que deve ser discutido e estudado, pode acontecer com os países também, certo? Porque os países que têm mais tecnologia vão puxar tudo e os outros que não têm vão ficar numa situação muito mais desfavorável se não desenvolverem. Então, acho que nós precisamos mesmo levar isso a sério e discutir novas formas de educação, novos focos, novas ênfases para lidar com isso. Bom, deixa eu concluir porque já está dando tempo aí. Eu só queria fazer aqui para concluir um resumo, certo? Então, o que eu acho que vale a pena levar aqui dessa conversa? Eu acho que, em primeiro lugar, o sucesso é inevitável porque já está aí, já está acontecendo. Essa e a pragmática real já estão nos circundando. É uma coisa que nós não podemos ignorar como país, como sociedade. Um segundo aspecto um pouco mais técnico que eu acho interessante, se eu puder passar isso, acho que vai ser interessante, é que as tecnologias de hoje de inteligência artificial reais, que existem, elas não são próximas da maneira, elas não reproduzem a maneira do pensamento humano, certo? Elas procuram usar outros recursos que nós não temos. Nós não temos acesso ao Wikipedia para responder uma questão, certo? Nós não temos acesso a 10 milhões de textos em alemão para fazer uma tradução, mas o computador pode ter. Então, a IA que existe, ela tem características próprias, ela tem um comportamento diferenciado. Em geral, baseado em análises estatísticas relativamente simples até, muitas vezes, mas que funcionam muito bem. O que eu acho que falta e merece uma ação, merece um estudo, é primeiro uma questão um pouco mais técnica, mais acadêmica, que é realmente melhorar as técnicas para incorporar conhecimento de mais alto nível. Como eu expliquei já, então, não vou repetir muito disso. E o segundo aspecto que eu acho importante lidar é a questão do impacto social, econômico, sobretudo, para nós, no nosso país, porque eu acho que em outros países que estão se preocupando com isso, nós também precisamos nos preocupar. É isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.